Olá, amadinhos! Estamos em Santo André, como a família pede ajuda. Mas depois eu quero mostrar uma coisa pra vocês, que vocês vão adorar. Não é gato, não é cachorro e não é papagaio. Adivinha o que é? No final do vídeo a gente mostra, né, hein, velho? Melhor! É melhor! Vamos ver o Ricardo, Elisângela e a dona Ivonete. Isso! Vamos ver o... É, não, é a dona Rosa, o seu João, dona Ivonete. Passou dos 50 ainda, né? É, é a dona Rosa, então. Vamos lá, vamos contar a história, amadinhos? Sim. Então, a história, na verdade, começa na casa de cima, né, que é a casa que minha mãe mora. E que, assim, todo mundo que mora aí diz que tem um casal de idosos que moram na casa e que não gostam que a gente fique aqui, né? Então, assim, a gente tem muitos problemas na casa com doenças, principalmente homens, né, os homens. Muita doença, muita briga. Todo mundo que vem pra cá, a gente morou em outros lugares, mas assim que a gente chegou aqui, já começou as brigas. Então, a gente queria desvendar esse mistério. Tem mesmo alguma coisa? Já nessa casa, que é uma casa mais nova aqui, a história dela começa comigo, né, que fui eu que construí. Já teve várias, várias coisas, assim, de Papai Noel ligar sozinho, é, vulto. Passa no andar de cima, a gente tá todo mundo aqui embaixo, no quarto vazio, a gente ouviu o passo. É, mas aqui... Quarto da minha enteada, aconteceu algumas coisas estranhas com ela? É, mas aqui tem um detalhe, tem uma pessoa que é de religião, que tem sensibilidade e pode criar fenômenos. É, não sei. É, porque pode criar fenômenos e, de repente, tu tá faltando fazer alguma segurança, alguma limpeza, e tem a limpeza por tempos e tempos. Então, tem que ver como é que você está com a sua religião organizando o lugar. Entendi. É, porque foi antes, né, na verdade, tudo isso que aconteceu foi antes de eu entrar pra corrente mediúnica, né? Mas, independente da corrente, tu é uma paranormal. Tu resolveu trabalhar a tua acessibilidade dentro de uma religião. Sim. Mas isso nasce contigo. Então, o teu caso é, por não saber, por não entender, tu foi, procurou um pessoal que te entendeu, que te compreendeu e te faz bem. Daí, tudo bem. Só que a sua paranormalidade, você precisa, então, como está dentro de uma religião, fazer, porque o canal, independe. Agora, como está ali, você já tem um canal que faz. Achei que tinha pisado no gato. É que eu aqui no gato... Não, desculpa. Não, mãe. Eu gritei assim, ó, eu tinha um gato aqui e tem um macaco. Eu falei, matei... Da mesma cor. Da mesma cor. Nossa. Olha, a gente tá fazendo um susto aí. Ela achou que você pisou no gato, mas ela reclamou, já. Então, o que que acontece? Tu vai fazer a religião de vocês ter rituais, onde a tua razão se prende, tu te acalma e a tua sensibilidade vai organizar. Então, tu vai fazer os rituais adequados para equilíbrio na família. Entendi. Aí, você vai destinar. Geralmente, essas coisas são muito com coisas suaves, doces, é muito, sabe? Até porque vocês têm crianças, então, de vez em quando, fazer a oferenda para o... Sim, eu faço sempre. É, então, isso aí, mas faça com compromisso, não com o que tu quer, né, querida? Não, eu não faço assim, não. Ela é... Eu vou falar um português claro, né? Ela é cachesa, ela é chata com a religião dela. Eu faço? Ela tá certa. Faz sempre, faz sempre. Faz organizada que você tá fazendo a coisa certa dentro do bando, mas faz sempre. Não deixe passar. Sentiu alguma coisa? É, na verdade, eu deixo mesmo, assim. Tem certas coisas que já deveria ter feito, como a limpeza do ambiente, tudo que realmente eu... Então, é isso. É. Eu deixo a desejar, sim. Deixa o final. Essa história aí desse casal de velhinhos aí chega a ser interessante porque quem comentou essa primeira vez isso aí com a gente foi a nossa cunhada. A Cláudia que tá lá em Joinville agora. Ela falou que tinha essa situação que pegava sempre, todo mundo que morava na casa de cima ficava doente. E pegava sempre o homem da família. Tanto é que o meu sogro, ele ficou doente dentro dessa casa, acabou indo embora dentro dessa casa. Ele foi... Quem é que morava antes dessa casa? Ah, então, a história é antes, não é com vocês. A gente sabe o nome de uma pessoa só, né? É, a minha mãe que sabe. Quem é que morava antes? Qual a história dessa casa? Não sei. Não sei porque eu comprei... É o casal anterior. Tem pessoas que ficam apegadas. Tem pessoas que ficam... Depois da gente vai lá ver. A senhora tá todo mundo aí, né? Várias. Ela toma antidepressivo também. É, isso. Tá... E o dia que eu fui com ela, eu gosto disso também. É depois que meu pai partiu, ela... É, ficou mais difícil. Eu não sei, eu não lembro mais de nada. Eu já fiz alguma coisa agora, não sei o que vai dar. Isso aí é tratamento, né? É. Agora, concluiu os exames, agora vai voltar pra ele, não? Os tratamentos. Eu fiquei muito triste, né? Na morte do meu marido. Fiquei mesmo. Porque era uma pessoa maravilhosa. Mas, não sei, eu falo bom dia, boa noite pra ele. Não, 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 anciana, como que a senhora vai falar com uma pessoa que não faz parte? Aí, se bom dia, se bom noite, a senhora, ao invés de deixar ele seguir o caminho dele, a senhora traz, deixa ele perturbado. Ele gostava de cuidar dela. Ele cuidava muito bem dela. É, mas isso é invivido agora, a senhora tem que deixar ele seguir o caminho dele. Ela não, o perfil dela é, é assim, é meu. Então vai ficar comigo. É assim mesmo. Não desapega, né? Não desapega. Ela é a famosa teimosia, mas a teimosia do bem, né? Não, ela não tem índole lá. Não, a teimosia do bem, ela é uma boa pessoa. A gente briga direto, mas ela sempre... Eu não vou dizer que ela é tão boa, não vou dizer. Porque, pelo que eu estou vendo, ela é controladora, tem um gênio forte e tem que ser como ela quer. É isso. Então, do bem... É como é que fala? A gente sabe a especificidade dela, mas ela é uma boa pessoa. Não, ela não tem índole lá no prejuízo. Não, ela não é uma pessoa. O pai da Elisângela, ele arrumou outra mulher, então ele me batia, até que minha mãe chegou e elas iam pegar minha mãe lá pra vir ver o que ele fazia. Nesse casamento conheci meu pai que faleceu. Os dois faleceram, né? Mas esse que ela se apega é o que cuidou dela, né? Sim, ela transferiu. Eu perdoei tudo, eu perdoei tudo. Ela tem que ir para o senhor. Você segura ele aqui toda vez que você fica chamando ele? Sim, segura, a senhora traz ele para a senhora, porque a senhora, por ter esse perfil, a senhora fica com todo respeito, talvez o termo não seja adequado, com pena da senhora, e essa pena, essa dor, essa saudade, a senhora não vê que está prejudicando ele. Pois é, ela diz que escuta chamar, pessoas chamarem. Cabeça apesada. Não, isso já é probleminha de saúde. De madrugada, sim, às vezes eu sei, tem pessoas que me chamam que eu conheço, mas é tão cedo ainda que eu falo, não vou abrir não, né? Ela tem, ela, não sei se vai ter, desenvolver o Alzheimer ou uma doença de esquecimento, ela está no início disso aí, tá, querida? É, então, a gente vai, né, como eu falei, foi feito os exames, né, agora voltar para ela, para ver o que... Como é recente, vai ser um tratamento, está em boas mãos, mas perceber que o processo dela não se linca ao espiritual. Ao espiritual, né, se liga às emoções, pela saudade, pelo amor, só que a Sarah não está deixando ele descansar, e pela... a mente dela, pela... todos nós, a mente tem problema, a gente esquece, a gente faz tudo, só que ela já está no processo, porque ela se desgostou da vida. Não é, Amanda? Perdeu a graça, né? Perdeu. Ele era muito bom, Felipe, muito. Muito, era amor para cá, veio para lá... Ele cuidou dela até... ele demorou os três meses para ele falecer, ele cuidou dela até por volta dos três meses antes da doença judiar dele, que ele... Dá um pouquinho para mim, João. Hã? Dá ré para aí. Vai um pouquinho para trás, João. O problema dele foi... foi o tumor do cérebro, né, bem no meio do cérebro dele, então era encantado, mas até... a gente chegou em dezembro, até o final de novembro ele cuidava dela, ele ia no mercado para ela, fazia todas as coisas... Sim, é, é, saiu o apoio dela emocional e prático, tá, querido? Não, não é tu que está trabalhando, é ele que está aqui conversando já. É, eu vi, deu sinal aí. Deu sinal, né? O Johnny? Hã? Seu Johnny? É seu Johnny. Seu Johnny, que a gente gostava de chamar, a gente chamava ele de João, é, João, né? Deu sinal, o senhor tá, tá, eu não vi o senhor tão tranquilo, mas o senhor é uma boa pessoa, o senhor não precisa ficar preso aqui pelo querer da sua esposa, pela saudade. Ela vai ter, ela vai ter, ela vai precisar cuidar um pouquinho, tomar remedinho do esquecimento, do tomar remedinho do sistema nervoso, tá? É, ele, ele, ele fazia assim, né? Não, ele, ele era maravilhoso, com o pai, com minhas filhas. É, mas ela tem que sair disso aí, senão vocês vão ter grandes dificuldades, viu, gente? É. Ela parou no tempo, literalmente, parou no tempo, viu? A só tem que... Eu sou até ruim de andar? Depois que ele foi embora, um dos problemas que ele tinha era o problema na perna. Ele, até então a gente achava que era diabetes, mas depois que a gente descobriu que era o tumor no cérebro, aí, a gente sabe que o tumor no cérebro, ele vai tirando algumas partes, né? Ele foi perdendo o movimento das pernas, até que foi para o dirigir, aí ele desgostou de vez. Mas ele sempre foi uma boa pessoa, mesmo doente, né, ele? Não, não, nada contra, só que aí, aí mostra que o... Que a senhora... Oi, amor. Vamos conversar com ela. Fica em paz, fica em paz aí, que eu fico em paz aqui com você, tá? Eu, a Júlia, a Eli, o mundo, viu? Fica com Deus aí. Uma hora, a gente se conhece. Passa para trás e filma, o que você está falando. Ele diz para te deixar de ser teimosa. Tá, Fiquinha? Continua falando com ele, olha ele falando contigo. Deixa de ser teimosa, mulher. Ela tem que parar de ser teimosa para se cuidar, né? É, isso que eu... Aceitar o tratamento, aceitar as coisas. Vou, vou ficar bem agora. Ele já contou, deu a jaqueta que ele gostava, que usava muito, que ele era... Jaqueta. Ficou algumas roupas comigo, eu acho que está comigo essa jaqueta. Contigo não, é só que ela está bem cuidada, né? Eu uso ela direto, ó. É, eu faço a jaqueta, ele está falando da jaqueta. Eu nem lembro mais essas coisas que tinha. Eu não lembro. Mas está tudo bem agora, amor. E esse menino que chegou? Meu filho, viu? Ele ficou nervoso com o seu filho. É o meu neto. É o Igor? É o Igor, está diferente, né? Ele não reconheceu o Henrique. Não. Quando ele foi embora, Henrique, era 15, 16 anos? Ah, tá, porque ele disse que é que chegou aí. Ele disse que ele disse que ele disse para de ser temosa, mulher. Tá bom, eu vou parar de ser temosa. Mas a gente marca médico, aí na hora ou não começa. Não, não, e outra coisa. Ah, eu não vou me cuidar porque eu vou morrer, morrer, só não está marcando morte. É que se cuida para só não ficar aí, no fundo de uma cama. É. Porque eu acho que a morte, em certas situações, é bem melhor que eu ficar cada hora com uma doença. É verdade. Vira, ele está respondendo. É verdade. Ele estava, ele era muito apegado a minhas filhas também. É um pai, era muito grande. Ela está respondendo. Depois que ele foi... Eu não entendi, se isso, o que eu soube. Como é que é? Como é que eu não entendi? Mas, ele era maturo, mas, às vezes, quando vocês tinham resmunguinha, né? Ele ficava brigando. Ah, é. É, porque você era... Não, ele chegou e disse, não, não é tudo isso aí, fez quanto a gente resmungava. É. Não, ele... Ah, mas é coisa de casal, foi o casal que... Não, 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 não justifico, eu não preciso. É, eu... Eu tirava o saco com você, né? Porque, é... Você falava pra mim que ia limpar o jardim, mas que não precisava de mim. Daí, a pouco, você me chamava. E eu não queria ir, mas tinha que ir. É, eu sou teimosa mesmo. É, eu me desculpa, tá? É. Me desculpa. É, tá, olha como tu tá reagindo bem. Isso aí é uma forma de você se organizar. E ele batia o pé quando eu entrava dentro de casa, amanhã assim. Sim. Batia, mano. Olha, deixa eu só lhe, ele vive, ele dá. A essência dele tá ali. Mas, olha, não querendo ser agressiva, porque eu sou guria de recado e às vezes posso ser meio sem tom de... Tu te cuida pra nós nos encontrarmos. Se não, eu não posso te esperar aqui em cima. Você entendeu o recado? Tá bom. Tá bom. Você tem mais seis netos, um bisneto, cinco netos, um bisneto. Tem muita coisa pela frente. Tem. Tem muita coisa. Não, e essa eu entendo também. Cuidado dos netos dele. Ele gostava, ele agregava todo mundo pra família dele. É, mas a filha dele foi embora. Não, mas a família dele ele agregava todo mundo pra família dele. Não, mas nós não estamos, ele não falou sobre a família, ele falou sobre quê? O importante é vocês dois, se a família foi embora, se a família, ele tava mais apegado com você do que com a família. Ele tinha uma mania de fazer isso aqui, né? Ele tinha uma mania de fazer isso aqui, né? Ele tinha uma mania de fazer isso aqui. A gente sentava na... Nunca reclamou de eu assistir minhas novelas, nunca fiz nada. É, ele tá bem. Ele é muito bem. Eu adoro falar com o morto. Eu acho que isso é o mais tranquilo, né? Concordo. Não tem mais que mentir, então eles estão sinceros. É, como é que eu vou dizer? Olha, meu amigo, eu não posso fazer isso. João, continua, porque tá lindo. Não, tá bem. Bota na frente da câmera, Ana Maria. Faça o teu trabalho, eu faço o meu. É, ele quer que eu faça, que eu agrade ela. Eu tô vendo, tu deu uma mãozinha pra ela. Mas, minha querida, eu não posso agradar. Eu vou dar mão, vou fazer carinho, mas eu tenho que dizer a verdade pra ela se cuidar. Ele não tá gostando que eu seja muito checa com ela. Ele não gostava das pessoas, né? Não. Não. Hum, mulher presilha de ordem. Era muito carinhoso. Eu era. Nossa senhora, seu João Grêmio. Hum. Com todo mundo ele era assim. Ele era... Ele tinha jeito de falar. Ah, fala, fala que ele tá contigo agora. É, e você não gostava de magoar ninguém, né? Não. A Júlia era uma pessoa totalmente difícil. Ele fazia assim também, né? Tinha jeito de falar. Tinha jeito de falar. É, isso aqui era alegria quando ele se fazia. Porque ele tava bem. É, quando ele tava bem. Quem é o pimpolho? O pequeno que ele fala. Pequeno? Olha o pequeno, né? Será que é o Pedro? Não, é o neto dele. Ou é o outro? É o João... É o Pedro, Johnny? É o outro. Não. Fala um só primeiro. É o Pedro... É. Bem forte pra eles verem que o pequeno... Viu pra responder? A gente tá portando cuidado dele aqui. É o Pedro. O Pedro... Quem é o Pedro? Não tem isso que é o Pedro. Pedro Luca. Pedro Luca. Pedro Luca. Tá. Às vezes o Pedro precisa ser puxado um pouquinho as orelhas? Pode ser que ele está falando do Pedro, que é o outro neto dele. Ele tá falando pra puxar a orelha do Pedro. Ah não, ele tá falando daquele, desse Pedro. Ah... Ele é teimoso, Pedro? É. Esse Pedro é teimoso. Aí Pedro? É pra puxar a orelha desse Pedro que tá aqui, né, Lado? Vem aqui. Não. É... É... Eu acho que assim... É até eu não mostrar. Não mostra... Só que assim... É... Tudo bem, mas dá uma... Tá, Kiki? Fica firme. Isso. Tá? É isso que o senhor quer, né? É. Muito bem. O que o senhor quer mais? O senhor quer mais? Ah... Cara... Como é que eu quero falar isso? Que eu nem sei. Não conheço... É fossa... O... O negócio de... De... Esboto? De limpar. Sabe? 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 Uma coisa de... Desentupir? É! É... O que que ele... O que que ele fez chamar você direto? Oi, Dani! Não, ele foi no banheiro lá. Eu disse entupir o banheiro. Ele tinha o problema de tomar tal. Ah, é. Aí, coreria no banheiro. Ele falou se... Que quebrou? Se quebrou. Aí, ele usava muito. Ele... Ele diz, me acorda. Ele usava muito o banheiro, né? Não, quando ele usava, ele usava uma vez por semana. Tá. Aí, coreria... E judiava. Ele era apai... Ele era apaiação nesse rito mesmo. Ele fazia as coisas... 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 Bom... João, agora é nossa vez. Eu sou Rosa Maria. Vim dentro da minha forma, Conselhar e apoiar a família. Eu sou João. Sou marido da Rosa. E a gente veio... Né? Porque nos pediram ajuda. E a nossa... E a nossa intenção é... 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 Entender... E organizar o que que tá acontecendo aqui. Que incomoda a família. E acalmar. E acalmar. Né? Todas as almas. Tudo que tá acontecendo. Dar os recados. Os vivos. Tá bom. Ele dizia, tá bom, né? Tá bom. É tipo... Tá bom. Tá bom. Ah, meu amigo. O que que a gente faz, né? As pessoas não entendem. E tem que seguir numa boa Pra que vocês aí tenham paz. Escuta. Ai, é dor. Tô com dor aqui. O que que tem dor aqui? Sufoco uma coisa aqui. Hein? É... É uma mulher ligada a ele. Minha mãe, ela morreu de câncer... De câncer pela soma a luz. É. Ela fazia exatamente isso aí. Fazia? Chegou de repente... Ela tinha muita falta de ar. Então ela ia parar pra... Fuuu... 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 Porque era grandona. Não, não. Ela... Ela chegou... Ela tinha uma obesidade, né? Ela faleceu... Tanto é que ela faleceu... É mais magra que o... Nosso amigo ali. Acho que ela faleceu com 45 quilos. Então ela tinha obesidade... Uma obesidade temenda. Aí ela... Quando ela faleceu... Ela começou o câncer... O câncer de pulmão. Aí ela que descobriu... O câncer levou... Levou o corpo dela inteiro. É. Sete meses ela morreu... Escuta... Entre meu aniversário... E o aniversário do meu irmão. Ela sentava assim, né? Aqui com o meu corpo... Ih, Caí. Já derrubei. Eu sou eu. Tá. É isso mesmo. Ela sentava assim aqui mesmo. É... Ela... Ela tá bem, tá bem, tá? Tá... Tá bem, tá tudo organizado. Era ela que ajudava o Pedro Luca... Quando eu era pequeno? Uhum. Ela... É... Quem é que batia... Sentava assim? Não é nenhum dos dois. É o outro homem. Não é seu pai nome? Você tinha seu contato... É... Ele era mais que nervoso? É... Botava a mão aqui... E fazia... Não... É seu ruim, Henrique? Não... Aventuras? Não... Sabe quando você senta e fica... Seu Cláudio? Seu Cláudio? Não. Não é Cláudio? Seu irmão? Ele era meio seco quando falava o seu Cláudio, né? Seu Cláudio é o pai dela. Estou perguntando... Seu Cláudio era meio seco quando... Pera aí... O pai dela era o seu Cláudio... Que ela... A gente não conheceu. A gente não conheceu. Mas vamos lá... Seu Cláudio é meio seco quando falava, não era? É... É... Ele era seco e é grosseiro, mas não estou achando ser boa, mas só... Eu tenho que estar com a lindade... Eu tenho que dizer como... É... É... Era mesmo... É... Então vamos lá... Ela tem muita reclamação boa do pai e da mãe dela... Nossa... Mas ele se mostrou assim... Porque constantemente ele era seco e grosseiro, mas era uma boa pessoa... Fazer aquela educação, uma personalidade... Você que comentava que tinha que ir no cinema correndo... Fazer as coisinhas lá... É... Tinha horário, né? É... Eu tive uma infância muito boa... Tudo... Meu Deus do céu... Ela é que veio aqui na região... Perdi dois irmãos... Antes da minha mãe... Depois do meu pai... É, minha filha... A gente chega numa certa velha... Eu olho para trás e... Puta, eu ainda estou viva... Está todo mundo morrendo... É... Pai, mãe, irmã... Vizinho, amigo... Todo mundo morrendo... Então significa que eu estou... Estou passando... Vou viver... Vou aproveitar mais um pouco... É... Nasce para morrer... Nasce para morrer... É... Salve... 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 E... Olha... Amor... Bom... Tu não pode ser padre... Porque ela... É de um ano... Então... Tu deve ser... Aquele da capa preta... Sim... Exu... Então... Na tua religião... Quem que usa a capa preta? É o meu... O meu... Eu trabalho com... Exu 15... É... Porque... Por isso que... Espada... Ele não serve... É o teu... Exu mãe... É que a manta... Mas vai ajudar... Facilitar isso aqui... Né... Vai orientar ela... E... Perdoa isso... Muito... Nessa história... Nessa história de... Desse... Desse... Suposto... Suposta pessoa que... Tinha aqui... Que a gente contou algum tempo atrás... Aí... Um... Um tempo atrás... Até... É... Eu... Conversando com uma professora... Ela falou... Que tinha uma pessoa... Que... Enquanto ela estava fazendo oração... Para os amigos... Para as famílias... E tal... Ela falou que... Chegou na minha vez... Focado para a nossa família aqui... Tive uma pessoa... Que culpucava... Ela falava... Que não era para... Largar a mão... Deixar a gente quieto... Porque... Não era da custa dela... Mas claro... Ela vai se meter... A rezar... Num... Uma mãe... Uma pessoa... Que é totalmente... Um... Uma das coisas... Que deixava a gente... Encafifada... Não sei... Que me deixou encafifada... É uma professora... Que trabalha comigo isso aí... Não... Não... Querido... Ela vai rezar... Para as pessoas... Do... Do núcleo dela... Mas só que... Vim aqui te ajudar... É invasão... É impor a tua religião... Dentro de um campo... Que é de Umbanda... É que ele não acredita... Então não acredita... Ou não acredita... Mas respeita... Eu não... Não é que eu não acredito... Eu só não participo... Eu sou... Vagabundo... Não... Sim... Mas então... Não agrida... O que está sendo feito aqui... Trazendo pessoas aqui... De outra religião... Porque isso aí... Significa que você não está respeitando... A religião dela... É... Porque... O evangelho... Tem... Tem religiões... Que tem mania... De invadir... Forçar a barra... Isso é uma forçação de barra... Nós temos que respeitar a religião... Ela não faz mal... Não tem ídole má... Vamos respeitar... Quer conversar com a tua amiga... Em outro lugar... Porque a tua amiga é muito autoritária... É... Ela se acha... A... A cerveja é do bolo... É... É... Tá... Então vamos deixar a tua amiga fora... Do... Do... É... Quem age assim... Achando a cerveja é do bolo... Não tem uma espiritualidade muito boa... Não é... É... Não é desequilibrado... São pessoas, João... Que... Junta a personalidade... E o fanatismo da religião... Até que... Invade a casa do outro... E pronto... É... Olha que diferença... O capa preta... Chegou... Só o aparelho... Eu olhei... E disse... Bom... A padre não pode ser... Porque ela é um modista... Deve ser outra coisa... É... É... E chegou e... E só... Só diz que ela não... Não é muito responsável... Assim... Com os compromissos... É... Desculpa... Não é... Mas tem que falar mesmo... Coisa boa... Quando vem dizer lá... Não... Mas ali que a gente não consegue ouvir... Que ela precisa ouvir... Então... Pra eu poder... Pra eu poder... Pra eu poder me organizar... Eu preciso entender... Não... Entender... Não... Ouvir... É... 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 O plafond da lâmpada, ela tava queimando se arrumar, caiu o desodorante. Você já ia pra ela e... Mas o que você fez? Aí eu falei, eu vou. Aí eu fui no quarto, né, peguei um negócio lá pra mim... Desodorante? E... caiu embaixo da cama. Qual é a tua religião? A minha? A base dela. Seu pai... você era onde? Que eu sou... Eu gosto muito de... Não, não é gostar, minha senhora. Eu gosto de tudo, eu acho lindo o andar de Umbanda porque tem coisa bonita. Eu adoro o andar da igreja porque tem coisa bonita. Mas o que que te bate aqui na alma? É Deus e Jesus Cristo. Então, minha filha, o que que tu vai fazer num lugar que tu já tem uma direção? É, mas eu... Vai na igreja! O teu vai na igreja! Então, mas eu não vou mais sozinha em lugar nenhum. Nenhum. Mas eles podem desligar também. Perdi tudo. Perdi... Perdi as pernas... A senhora perdeu foi vontade de viver. É. Vai se movimentar e vai se cuidar. A senhora perdeu uma vontade de viver. Então, aí a outra vez que eu fui, passei mal no carrinho dele. Sabe, eu entrei na minha casa e não era minha casa. Sim, a senhora me... Olha, a senhora sai. Quando... A senhora é de base católica. É, eu... Não era muito, não. Porque... Vocês não entendem. A sua avó, a sua mãe... É. Tinha uma base. Tanto é que ele for um ator... Dentro de aqui tem Jesus e Deus. Então, a sua fase... É pegar um rosário... É rezar... Lá na sua casa... Porque a casa dela que é de base umbandista... É começar a respeitar os seus espaços. A senhora pega um rosarinho... Reza lá na sua casa. Ah, mas eu já rezei... É, rezo. É, vai continuar porque... É, mas... Não aquilo de boca... Aquilo de alma. Eu... Eu quero força. Eu quero me cuidar. Eu quero ser forte. Me ajuda a ser forte. Não se faz... Ah, eu não quero casa. Eu quero dinheiro. Eu quero... Não. Me ajuda a ser forte. E a senhora faça isso. A senhora largou a vida. E Deus lhe deu a vida. Onde que a senhora tá fazendo com a vida que Deus lhe deu? Porque a senhora perdeu o marido. Quer dizer, o seu marido é mais forte que o seu Deus? Que lhe deu a vida? Não. Claro que não. Mas eu vou tentar. Não. Não se tenta, minha amiga. Vai. Vai fazer a coisa certa. Porque a senhora tem que dar exemplo. É. Exemplo pra tudo isso que tá aqui, ó. A senhora é a matriarta. Querendo ou não, nós temos que estar exemplo. De força. De tudo. Tá, Madinha? Ia ser uma mulher da índole boa. Uma mulher legal. Só que se perdeu. E não se perdeu. Os valores até religiosos. Pois, se tem a saudade. Deus te apessoa no lugar que tu está, meu amado. Eu sinto falta porque a gente era legal. Mas não dá bom dia pra uma pessoa que tu pensa que... Sabe o que tinha? Vamos lá. Vamos lá que tudo vai ser resolvido. Depois nós vamos... E a casa aí é os moradores anteriores. É. A energia existe ali então? Hum? Mas não foi prejudicado. Era uma casinha. Não importa. Mas aí a gente foi... Tinha histórico. Já tinha um alicerce formado ali quando ela se... Isso, amada. Isso, isso. Vamos lá. Eu não entendi. O que aconteceu? Ah, desculpa, Dona Paula. Eu não sou de dizer que os outros têm que fazer porque eu respeito muito. Mas, já que tu já é mais preparadinha, vai no cemitério lá na Cruz das Almas. Acende uma vela branca. Branca significa paz. O que está trabalhando, aquele casal que está trabalhando, siga em paz. Porque aquele lugar não é mais de vocês. É. Aí tu diz... É... De fulana a fulana... De quem mora aqui e de quem mora ali. Tu entende? Porque a religião dela... Não tem. Não faz esse tipo de ritual para a alma. A tua... A tua... Faz. Como tu tem um guia... Quer dizer... Tu tem... E tu é uma paranormal... Tu tem um canal para fazer esse ritual. Né? Que na verdade quem vai limpar é tu. É isso que a Rosa está dizendo. Quem vai fazer a limpeza é você. Mas você tem fé. Você se sente protegida. Então... Eu já fiz várias vezes... Tipo defumação. Não, não. Defumação não. Defumação é para harmonizar. É. Esse tipo de coisa. Defumação é uma coisa mais suave. Toda fé que eu posso ter. Porque... Não. Tu faz a pele da tua frezinha e esse teu amigo e vai lá e faz isso. Olha querida... Também não precisa ser de noite. Não precisa... A hora que tu sentir. Entendi. Tá? Porque não é uma maldade. Não é nada. É... É... É a tua força junto com o que tu acredita. É... Pedindo para essas pessoas. Que não é mais a casa. Que... Que vocês são proprietário. E quem é o proprietário? É a tua mãe, né? Hum. É. Tá? Quem mora aqui agora é a proprietária. A proprietária. Então vocês sigam tudo. Porque eles não querem falar nada. Mas eles ficaram... Sabe? É aquela história. Não queriam sair daqui. Pelo visto fizeram sem muita vontade dele. Ou morreu... Não queriam sair... Ou tiraram ele... Ele não queria sair. É isso. Mais um outro. Entendi. Entendeu? Entendi. É que tá me dando um choquinho. Hum? É... Normal mesmo. Esse daí é normal. Vocês querem fazer alguma pergunta? Esses fenômenos que aconteciam depois que o João... Passou. Era ele... O Johnny. Era ele que tava... Que ele tava querendo nos comunicar? Uhum. Vulto. Vulto. A cachorra... Era ele. Porque ele... Pra ela reagir. Ela queria... Ele queria dizer isso que eu disse. Vulto. A cachorra parava na janela ali e ficava olhando pra fora. Ele queria dizer isso. Os pacos... Olha que compromisso que você tem, hein? Reagir porque ele está te pedindo. Não é por causa dela, deles que estão cansados, preocupados. Não. Porque ele está te pedindo. Olha o compromisso. Porque com morto o compromisso é compromisso. Porque pra dentro das minhas leis, o morto, quando ele pede, nós temos que cumprir. Porque ele não tem mais forma de se organizar nesse plano. E tu tem. É. Tá, Kikinha? Eu vou. Você viu sua responsabilidade? O foco está em você. Boa parte do foco dessas coisas está em você. Claro. Meu pai biológico... Ele tá bem? Meu pai... Um outro pai biológico aqui. Não, o seu pai biológico era um fanfarrão. Era. Arrosou do respeito do nome. Era um fanfarrão. Ele era assim. Ele era fanfarrão. E um fanfarrão derrubou mesmo. Não porque batia nela. Porque ele podia ser... Era um fanfarrão. Era fanfarrão. Você lembra dele? Claro. É. Que lembro. É isso que é? Ele... 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 Se vocês traduzirem... Esse homem não é do mal. Ele é um Exu. Não. Ele faz parte de algum grupo. Porque ele adorava a rua, João. É. Adorava com... Que coisa era a rua pra ele? Era a rua. Era a rua. Então... O Exu é da rua? É isso? É. É. Ele é da rua. A mamãe não sabia. A mamãe não sabia. Eu nunca podia ir nos lugares. Porque ele falava que não tinha mulher. Ele era na rua. Ele só deu certo com uma parceira. Quando ele achou uma parceira que ia pra rua com ele. Então... Ele é... Exu de rua. Aí até que ele arrumou a mulher lá. Aí eu dei... Aí ele foi embora. Ficou três meses. Com a mulher. Aí chegou aí chorando. E... Ele fazia assim, né? É. Toda vez. Cada vez. Ele tinha uma cara de... Desculpa. Eu tô falando de cretino e cafajete, né? É. A cara dele não precisava nem ser ninguém. Concorde? Desculpe, querido. Desculpe. Eu não tô falando de... Eu mesmo de ti. Tranquilo. Se Deus quiser. O que mais a gente queria saber era isso, né? Se as coisas que estavam acontecendo aqui tinham... Não sei. Alguma ligação com a casa de cima? Não. Tem porque é a mãe, né? Ela... Ela anda de um lado pro outro, né? É. Por causa da mãe. Agora... Nós podemos ir lá se tu quer que eu passe algum aparelho... Mas eu acredito que a gente já pegou aqui... Já não foi entrar nem dentro das casas, né, João? Tu que sabe, Rosa. Se quiser ir lá... Não. A gente pode ir lá, mas tu viu. Tu já pegou os dois. O que vai finalizar a organização é ela. Porque assim, ó... Na verdade, o que que tu fez? Tu deu compromisso pra ela fazer. É. E é isso que o... Que ela precisa. Que ela precisa. Dentro da religião. É. É. Porque geralmente isso é o que puxo. É. Mas não. Eu vou respeitar a tua capacidade e a tua religião. Se tu não tivesse condições, eu faria. Chamaria a força pra levar. Mas, querida, vamos dividir, né? Tu pode, vai aprendendo e vamos se organizando. Não. É. 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 Compromisso pra tu fazer mesmo. Que as vezes tu falou que as vezes tu não faz, né? É. Então, pronto. Querida, se tu não quer, saia. Mas se tu quer, faz bem, te dá paz, te dá força. Faça bem feito. É. É. Faça bem feito. É. Eu gosto disso. Desde que eu entrei que eu me sinto... Então, querida. Faça com a mãe. Escuta a mãe aquela... Eu fiquei com a casa há 10 anos. E há 2 é que eu entrei na... E tem. Olha como te faz bem. Então... É. A casa tem aquela mulher que fica... Hã? 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 Tem, a mãe deu. É muito boa pessoa. É. Esse coladeirinha que dá gosto, né? É. Mas ela segura a peteca bem, viu? É. Ela é da... Ela é mulher. Ela é de compromisso. É. Elas são sim. De compromisso. É a outra fase. Na família. Na família. É isso que eu acredito que... Eu acredito que é... Estar se perdendo nos terreiros. Pessoas com postura, com respeito. Fazendo um outro desenvolver com cuidado, com carinho. Isso pra mim é um terreiro. É. Pode dizer o nome do terreiro? As pessoas perguntam muito. Baiana Rita e Pai Tomé. Certo. Parque Novo Oratório aqui em Santo André. Parque? Parque Novo Oratório em Santo André. Parque Novo Oratório. Parque das Nações. Eu frequento a casa, assim, nunca tive vontade de conhecer outro lugar. Pela confiança. Não, mas a pessoa... Sabe o que é dignidade? É. Dignidade. A pessoa é uma pessoa digna com postura e com a dignidade de manter a essência da Umbanda. É. É. Escuta, ela anda tão descabeladinha, né querida? É, acho que sim. Mas quando ela esquece de ajeitar... Sim. Ela tá cuidando de um irmão doente. Não, não sei mais. Só tô dizendo que... É. Aí eu acho que é por isso. É. Mas é muito boa. Tem lugares bons. Lugares de Umbanda não é pra fazer show e nem botar roupa brilhosa. Não. Elas... Elas... O Pásco é a simplicidade. Não tem as coisas... Bebida. Nada. É. Olha aí. Eu tirei meu chapéu pra essa senhora. É. Essas duas. É. Elas são muito... O meu neto vai junto, tá vindo? É. Ele vai junto comigo. Não, vai querido. Vai que... Aumenta que tá com um grupo saudável. É. Elas são mesmo. Ela tem uma... Não tem nem esse carinho. Ela tem uma moça bem clara de cabelo comprido, né? Que fica... Chegaram... Faz uma cara de... É. Eu acho que é a mãe família. Ela é clarinha de cabelo comprido. É. Faz uma cara de... Continua, filha. Continua. Eles realmente são... E continua porque tá rar de ver um terreiro desse. É. 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 Que faz as pessoas se transformar de uma hora pra outra. Desfile de carnaval. Então, tá lindo. É. E vocês tão no lugar certo. Com as pessoas certas. Parabéns. Então, tá certo, gente? Na paz... Mas eu entendi. Não quero forçar nada. Mas, como você sabe, eu não sou contra a religião. Eu só vejo o que é certo. A religião que tem postura. Quem conduz Quem se conduz Conduz e sabe respeitar Dentro do patrão É isso aí, é só elogios Muito obrigada pra vocês E o final do vídeo Tu ficou de mostrar alguma coisa Ah, deixa lá, eu vou mostrar uma coisa O João não quis Pegar um bichinho Não adivinharam? Não, Rosa, não, espera Olha lá Olha lá, gente Olha o filme da pessoa A cachorra levantou pra ir procurar São ratas-lanas, é? É, é, é ratinho Esse é o olho vermelho Cuidado, vacinado Não é raca de um sajeta Não, não É comprado, é shopping A gente toma banho Ela tem que pagar o rabinho dele Olha, gente, que bonitinho Você tem que levar um do neto com você Não do sul Não Olha como que é a natureza Olha como que é a natureza Ela nem liga É um coelhinho Olha, gente, agradeço Como eu sempre digo em todos Sem achismo Sem defender causas e religiões É aprender e entender O mínimo que você precise Entender a proposta do caça-fantasma Obrigada e até a próxima Qual é o seu nome completo? Imonete Aparecida Tonietti Grego A senhora autoriza a usar a sua imagem no nosso programa? Pode sim Tá certo Se eu não tiver muito fé Você? Elisange, ela é Tonietti Venturi Autoriza Autoriza Ricardo da Silva, autorizo Tá certo Eu também autorizo Tá certo Muito obrigado, viu? Eu também